Olá amigo, tudo bem? Hoje começarei a fazer um novo formato de vídeo, além dos que a gente já tem aqui no canal. Aqui a gente tem ensinando músicas, tem shorts, e agora eu vou começar a trazer análises harmônicas. O que seria isso? Muita gente fala, ah, para você aprender a tirar música de ouvido, você tem que estudar campo harmônico, você tem que estudar isso, estudar aquilo, mas eu nunca vejo ninguém falando que, além disso tudo, é importante que você faça análise das músicas, análise harmônica. Isso, além de trabalhar a questão de você entender os graus, trabalha a questão do seu raciocínio, para você pensar melhor, para você observar as progressões em cada tonalidade. E hoje eu vou começar analisando a música como será amanhã, que é uma música que já foi ensinada aqui no canal, e agora eu vou estar fazendo aqui a análise harmônica. É muito importante que você acompanhe esse conteúdo, porque é muito bom para você estar estudando a harmonia. Tá bom? Então vamos nessa. Então aqui está a harmonia da música como será o amanhã, né? Então vamos lá. Ali é importante a gente analisar a primeira coisa ali, ó, é a tonalidade. A tonalidade, como a gente tem aqui, ó, um sustenido na armadura, então o tom é só o maior, né? Então quando a gente tem um sustenido ali na armadura, a tonalidade é só o maior. Sabendo disso, porque é muito comum, às vezes, a pessoa confunde o que ela faz. A pessoa vê ali, ah, está começando com dó com nona, aí ela acha que a tonalidade está em dó, não necessariamente. O que vai determinar a tonalidade é a escala utilizada nessa música. E ali a armadura de clave deixou bem claro, né? Que ali é um sustenido, tonalidade de sol maior. Então sabendo que o tom é sol maior, então vamos estar ali, ó. Dó maior, o dó com nona, nona ali seria só um enfeite, tá? O acorde mesmo ali é o dó maior. Então é um quarto grau no tom de sol maior, o dó é o quarto grau. A análise harmônica a gente sempre faz em número romano, tá? Se você não tem um hábito, vai acostumando que isso é importante. Depois a gente tem o lá menor com sétima, né? O lá menor com sétima, a gente já tem o segundo grau menor, né? O segundo grau menor. E é um segundo grau menor com sétima. A gente analisa essa sétimazinha, analisa também que ele é um acorde menor. Porque no campo harmônico, o segundo grau é um acorde menor. E o campo harmônico em tétrade é o segundo menor com sétima. A tétrade é um acorde com quatro sons, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem o primeiro grau, né? Sol maior é primeiro grau. E aí é um primeiro grau com sétima maior. Porque normalmente nos sambas, pagodes, é muito comum aparecer o primeiro grau com a sétima maior, essa sonoridade de tétrade, de quatro sons, tá bom? Ré com baixo e fá sustenido seria o quinto grau. E aí na análise, a gente não tem necessidade de analisar a inversão de baixo. Basta analisar como quinto grau. E o quinto grau, vamos seguindo aqui, ó. Ele resolve no primeiro aqui, ó. Primeiro com sétima maior. Quando a gente tem essa resolução, esse quinto grau, a gente bota uma seta nele pra indicar que é movimento de preparação, né? O quinto grau prepara pro primeiro grau. Então é comum, quando a gente tem ali o quinto indo pro primeiro, a gente usa aquela seta ali que é pra indicar análise harmônica, tá bom? Então a gente usa essa setazinha ali pra poder indicar esse movimento de preparação, tá? Então vamos continuar a nossa análise ali. Ali repetiu, né? Sinal de repetição. Ali o ré com baixo e fá sustenido. A gente já viu que é o quinto grau, né? É o quinto grau do primeiro grau, né? Porque o tom é só o maior, o ré é o quinto do primeiro. Aí a gente tem um dó com nona, que é o quarto grau. A nona a gente não precisa analisar. Nona é enfeite. O acorde mesmo é o quarto grau ali, tá bom? Então aí a gente tem essa primeira análise aqui, nas duas primeiras linhas. Vamos continuar agora. Aí seguindo a música, se você não sabe tocar essa música ainda, procura aqui no canal Como Será o Amanhã, Eduardo do Japão. Vou ver se eu deixo aqui um cardzinho, porque tem eu ensinando os acordes dessa música aqui, tá bom? Você pode pegar o cavaquinho, acho que tem ela no violão também, pra tá tocando. E essa análise é muito importante pra você depois, além de analisar, tentar tocar essa música em outras tonalidades também, tá bom? É muito importante, se você tá estudando harmonia, fazer essas análises. Aí a gente tem primeiro grau aqui de novo, primeiro com sétima maior. Vou dar uma acelerada aqui na análise. Aqui o quinto grau, eu resolvi primeiro escolher uma música mais simples, a harmonia dela é mais simples. Ela é uma harmonia bem mais simples, tá? Depois eu vou começar a trazer harmonias um pouco mais rebuscadas. Aqui o quarto grau. E é importante que você tenha o hábito de fazer isso, escrevendo. Repara aqui que eu tô escrevendo, eu tô usando minha mesa digitalizadora. Papel, você pode usar o papel, escrever, fazer essa análise à mão, é muito importante. Com isso você tá reforçando o aprendizado, tá bom? Aí o lá menor com sétima ali, ó, é um segundo grau menor com sétima. A gente analisa, como eu já falei, analisa a sétima. Dó com nona, quarto grau. Aí você fala, ué, mas a sétima analisou e a nona não? Porque a sétima, ela faz parte ali da formação de acorde na tétrade. A nona já é uma nota, que a gente chama de nota de tensão. Nem quando você monta a tétrade vai aparecer a nona. Então ela é uma nota de tensão. Então nota de tensão você não tem necessidade de colocar na análise, tá bom? Então aqui tem o lá menor com sétima, segundo menor com sétima, o dó com nona, quarto grau. Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho, que a garganta secou, né? Então vamos lá. A gente tem o segundo menor com sétima, o dó com nona, quarto grau. E aí você vê, isso aqui é um conteúdo de muita qualidade aí, gratuito pra galera que tá estudando harmonia. Então é só mão na massa. Bota a mão na massa e vai estudar. Aqui a gente tem o primeiro grau com sétima maior. O ré com baixo, fácil, sustenido, quinto grau. Aí você fala, ah, professor, mas você já analisou isso? Você tá repetindo isso? Guarda sempre que a repetição é o que faz você fixar mais o aprendizado, tá bom? Então por isso eu sou meio repetitivo mesmo. Nas minhas aulas você vai ver que eu sou bem repetitivo, que é pra fixar, tá? Então aqui a gente tem o quarto grau novamente, aí ela meio que se repete, né? Aí o lá menor com sétima é o segundo menor com sétima, que eu vou dar uma acelerada. Sol com sétima maior, primeiro grau com sétima maior. Ré com baixo, fácil, sustenido, quinto grau. Aí repara que aqui, ó, a gente não usou seta, porque o quinto não foi pro primeiro, ele foi pro quarto. A mesma coisa que o quinto, ó, foi pro quarto. Então eu não vou colocar seta. Aí vamos prosseguir aqui, deixa eu subir um pouquinho. O lá menor com sétima é o segundo grau menor com sétima. Sol com sétima maior, primeiro grau com sétima maior. Ré com baixo, fácil, sustenido, quinto grau. Né? Continuando, vamos tá quase terminando ali, ó. Dó com nona, quarto grau. Lá menor com sétima, segundo menor com sétima. Aí aqui a gente tem uns acordezinhos aqui no final, vamos analisar eles também. Quarto grau, segundo menor com sétima. E primeiro com sétima maior. Aí você fala assim, poxa, mas esse negócio aí é muito chato, análise harmônica, coisa chata, eu já quero sair tocando. O problema de muita gente é isso. Porque quer os resultados, mas não quer pagar o preço pra chegar nesses resultados, né? Então é importante que você estude isso, ah, é chato, não importa se seja chato ou não. Se tem que fazer, faz. Porque vai te ajudar na questão do raciocínio, da análise da música, de você pensar em graus mais rapidamente, tá? Então é isso aí. Se você quiser depois conferir a análise da música inteira, é só voltar o vídeo, né? Porque eu fiz a análise da música completa. E aí depois de você analisar, pega o cavaquinho, toca nesse tom, tenta tocar essa progressão, essa análise harmônica, em outras tonalidades. Por que que é importante você analisar? Porque você às vezes vai perceber quando começar a analisar várias músicas em várias tonalidades, que uma harmonia em um tom às vezes é a mesma da outra música, só que tá em outro tom. E você, caramba, essa harmonia é a mesma, só que em outro tom. Aí você começa a entender melhor como funciona a harmonia. Não tenta pegar atalho não, cara. A ideia que eu te dou é vai em frente, estuda, busca um professor se você não sabe como fazer. Mas assim, não fica querendo encurtar caminho não. faz o que é preciso que os resultados vão vir com o tempo. Tá bom? Tamo junto! Lembre-se sempre, estude música e pegue mais músicas pra analisar. Eu vou estar trazendo mais músicas aqui pra analisar com a galera aqui. Tá bom? Forte abraço! Tamo junto! Tchau!